Pois é, o Barroso determinou a investigação da situação dos Yanomamis lá em Roraima, né? E é aquilo que eu falei pra vocês, né? Tava na cara essa jogada do PT ali, não tô dizendo que não seja uma situação terrível, é terrível o que tá acontecendo lá, mas não é uma situação nova. Vamos entender essa investigação que o Barroso determinou e como tô tentando ligar o crime de genocídio a Bolsonaro e mais do que isso, tô querendo implicar o Anderson Torres. Olha só, isso daqui tem toda a pinta de ser uma espécie de chantagem com o Anderson Torres. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Helena Barbudo, bem casado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa curiosa. Uma coisa que me chamou atenção nessa jogada dos Yanomamis era o seguinte. Ok, é uma coisa terrível. Não vou usar linhas mais suaves pra descrever aquilo. É terrível o que acontece com o povo Yanomami. Precisaria realmente de apoio ali. E eu vou até falar sobre qual apoio deveria ser esse. Mas o fato é o seguinte. Não é uma situação nova. Não é como se fosse algo que Bolsonaro provocou. A gente já viu aqui inúmeras manchetes de jornal mostrando, da época do Lula, que havia fome entre os Yanomamis, que morriam criança com os Yanomamis. E a saída é muito fácil pra isso. A saída é permitir a exploração da terra dos índios. Só que é isso que o pessoal não quer, né? Enfim, mas de qualquer forma, o que me chamou atenção quando explodiu essa situação dos Yanomamis é... Mas já? Já com menos de um mês de governo já tem esse tipo de escândalo? Porque, veja, eu imaginaria que eles fizessem alguma tentativa dessa em algum momento do governo Lula. Eles poderiam fazer isso no meio do ano e culpar Bolsonaro do mesmo jeito. Porque em janeiro, de uma vez, eles querendo colocar essa coisa do Yanomami e coisa e tal, fizeram a reportagem, levaram a repórter do Fantástico lá, saiu no Fantástico e coisa e tal. As imagens são chocantes, realmente é um absurdo completo. É muito triste como vivem os Yanomamis, né? E o grande culpado disso é o socialismo, né? O pessoal da esquerda que quer manter o índio nessa idade da pedra que eles vivem lá naquela região. Então, a saída pra isso seria simplíssima. Olha só, o Lula fala aqui, ó, vamos tirar os garimpeiros de Roraima. Acho positivo, tem que tirar garimpeiro ilegal da terra do índio. Não tenho nenhuma dúvida disso. Sabe qual é a melhor maneira de tirar garimpeiro ilegal da terra do índio? É fazer uma concessão daquela terra pra uma empresa ir lá explorar os minérios. Isso seria o ideal. Essa é a dica pro Lula. Tendo uma empresa ganhando a concessão pra explorar os minerais que tem ali naquela terra indígena, os garimpeiros ilegais não vão mais lá. E mais do que isso, como essa empresa ganhou a concessão, ela tem que pagar royalties pros índios. Resolve dois problemas. Os índios têm dinheiro agora pra uma situação de vida muito melhor do que eles tinham antes. E agora não tem mais garimpo ilegal, porque agora é um garimpo legal. Deu a concessão pra isso. Era isso que o Bolsonaro queria. O Bolsonaro nunca foi a favor de garimpo ilegal. Ele é a favor de garimpo legal, concessão e coisa e tal. Eu, particularmente, como libertário, acho que não tem essa distinção, não. Se a terra tá lá, se ela tá sendo usada com a disposição do dono, com a previsão do dono, porque, lógico, a propriedade privada é sagrada. Mas se o dono tá deixando o garimpeiro funcionar lá, então não tem nada de legal ou ilegal nesse tipo de situação. Mas essa é a saída pros Yanomamis, a exploração mineral das terras deles. Tem muita riqueza lá. Dá pra se fazer de forma ecologicamente responsável e ainda alimentar os índios. E, lógico, tendo o garimpeiro legal, a empresa de garimpo legal, vai afastar o garimpeiro ilegal. Por quê? Porque ele não tem como explorar. A empresa já tá lá, já tá usando o veio que tem lá do material que for. Enfim, essa é a resposta pra isso. Mas a questão que tem por trás disso, que eu falei pra vocês, mas já um mês de governo já quiseram jogar essa carta do genocídio pro Bolsonaro. E aí, no primeiro momento, eu fiquei assim, pô, por que eles estão fazendo isso? Aí até que eu vi a decisão do Barroso. Ele fala aqui que não, que determinou a investigação de possível prática de crimes de genocídio de indígena e de desobediência de decisões judiciais por parte de autoridades do governo Bolsonaro. Mas que autoridades são essas? Aqui embaixo ele esclarece. Olha só. Na publicação, então ministro da Justiça Anderson Torres, a publicação pelo então ministro da Justiça Anderson Torres, no Diário Oficial da União, de data e local de realização de uma operação sigilosa de intervenção em terra indígena determinada por decisão judicial em processo sigiloso. Olha só o que eles desenterraram do Anderson Torres. Olha só o que eles estão ameaçando o Anderson Torres. E veja, não tenha dúvida nenhuma, isso daí é por quê? Porque eles querem ligar o ataque do dia 8, o golpe, a tentativa golpista do dia 8, ao Bolsonaro. E eles querem, eles fizeram toda essa violência contra o Anderson Torres, que de novo, não teve lógica nenhuma. Não fazia sentido nenhum prender o Anderson Torres e não prender o Flávio Dino. O Flávio Dino é tão responsável quanto, na pior das hipóteses, que o Anderson Torres. Porque a proteção dos prédios ali da esplanada não é só do Distrito Federal, não é só do DF, é do Governo Federal também. Então eles deveriam prender o Anderson Torres, ok, houve omissão dele, ninguém duvida disso. Há, de fato, havia falta de policiais do Distrito Federal ali, mas havia falta de policiais federais também. Tinham que prender o Flávio Dino também da mesma forma, tinham que tratar o Flávio Dino da mesma forma que trataram o Anderson Torres. O que está acontecendo por trás? Eles prenderam o Anderson Torres. O que eles querem do Anderson Torres é que ele entregue o Bolsonaro. Que ele dê alguma coisa que diga que Bolsonaro queria um golpe, que Bolsonaro estava tentando dar um golpe. Isso é o que eles querem nesse momento. Estão pressionando o Anderson Torres. Toda essa historinha dos Yanomamis é com esse objetivo. Está aqui, está escrito na decisão aqui. Divulgação pela Coordenação de Operações de Fiscalização, também ligada ao Ministério do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, de data e local de operação sigilosa destinada ao combate de crimes. Olha só, eu não vou dizer que isso aqui não seja um crime, divulgar uma data de uma operação especial pode gerar um problema realmente. Mas, meu amigo, quantas vezes você acha que isso já aconteceu na história do Brasil, de divulgação de data de operação especial em Diário da União e coisa e tal? Repara como é que é uma tecnicidade, um negócio assim que, pô, está na cara que eles querem pegar o cara, entendeu? Estão botando isso daqui para forçar o Anderson Torres. Olha só, Anderson, se você não entregar a Bolsonaro, a gente vai acusar você de genocídio, porque vai ligar você a esse negócio dos indígenas passando fome, embora a gente já explicou, isso não é uma coisa nova, isso já acontece de muito tempo atrás, estão tentando assustar o cara, né? Porque o resto que ele mandou investigar, olha só o resto aqui, há indícios de mudanças em operações planejadas com as Forças Armadas? Que indícios é esse? Retirada irregular e sem aparente explicação de 29 aeronaves ligadas ao garimpo ilegal. E o que isso faz de diferença na fome dos Yanomamis? Falta de controle de tráfego aéreo em Roraima? Que diferença isso faz, no final das contas? Ações e omissões favorecendo o descontrole da situação de segurança? Ou seja, repara que eles não têm nada para acusar Bolsonaro, não têm nada, absolutamente nada. A única coisa que eles conseguiram é, porque o Anderson Torres, ou o ministro Tébio da Justiça, publicou uma data e hora de uma realização de uma operação sigilosa de intervenção em terra indígena, e estão querendo botar essa conta no Anderson Torres. Por que o Anderson Torres? O Anderson Torres não é uma pessoa tão importante assim. Ele não é nada. É o mesmo caso, na minha visão agora, do coronel Cid, lá do exército. O Cid, lembra, que perdeu o posto lá em Goiânia? É aquele negócio de um absurdo terem feito o quê? Eles querem que essas pessoas se virem contra Bolsonaro, que elas entreguem alguma coisa, que elas digam que Bolsonaro mandou o golpe, que Bolsonaro fez não sei o que lá. O que esse pessoal deve estar sofrendo de pressão neste momento para entregar a Bolsonaro de alguma forma não está no gibi. É muito triste esse tipo de estratégia. E o pior é o seguinte, o pior é você ver um monte de gente chorando por causa dos índios e anomames e coisa e tal. E, de novo, é uma situação muito triste, a gente sabe disso. A resposta, todo mundo sabe, é só permitir a exploração de minério lá nas terras indígenas. No entanto, fica esse teatrinho para tentar culpar Bolsonaro. É muito triste isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí ...